Acordei agora, você tá doido? Eu vou dar uma corrida aqui no quarteirão, né, pra dar aquela movimentada Aquela ideia Pô, tô afim de fazer uma coisa diferente hoje, mano, sabadão Mó top, véi, ó Piscina top, eu acho que meu pai tá trabalhando agora, tá ligado? Eu acho que ele deve tá com aquela F-150 lá, aquela Raptor véia dele lá Que só sabe usar pra trabalhar Vou ver se o porteiro já limpou o carro dele Tem um Mustang, mano, nossa Vou pegar aquele Mustang, eu vou dar um rolê hoje, mano Dessa corrida marota aqui até aqui na esquina aqui Vou ver se o Mustang tá lá, tá ligado? Se o Mustang estiver lá, mano, eu vou pegar, tá ligado? Vou dar um rolê Tentar ligar pro Galho, mano Tentar ligar pro Galho, um parceiro meu, tá ligado? É O pai dele é sócio do meu pai, eu fui criado com ele desde menino, entendeu? Aí, aqueles iate ali que tá ali, ó Tem aqueles iate ali, tudo alugado Meu pai tem... Meu pai aluga a iate aqui, entendeu? Ele aluga aqui em Sufaz Paradise, aluga em Barão Bay Isso é bom, mano, isso é muito bom Ó, eu nasci no berço de ouro, mano Vamos dar aquele rolê chave O sol já tá fluindo, já Eu já tô... Ai, mano Eu tenho que... Eu tenho que... Eu tenho que parar de tomar uma cerveja, mano Você tá doido? Jesus toma conta Será que o... O porteiro já... Já fez... Já lavou o carro do meu pai, mano? Deixa eu dar uma olhada Eita, mano, e o bicho tá lavado? O cara deixou os faróis ligados, tiozão Você tá doido, mano Depois meu pai despede uns porteiros desse aí, ó E a culpa é minha Ô, tio Vai acabar aí já Ele tá limpando lá dentro, ó Tá bom Se ele tá limpando lá dentro, tá bom O bicho tá bonito, hein, velho Esse Mustang do meu pai é lindo Só que ele só usa pra dar rolê, mano Mas como hoje é sábado Eu acho que o sol tá bonito, ó O sol acabou de nascer Tem umas nuvenzinhas aqui Vou fazer o seguinte Antes de eu tomar banho Eu vou ligar pro gale, mano Vou ligar pro gale Pra ver se ele vai dar um rolê comigo Pera aí Ó, tá chamando Eita, mano Eu acho que o gale tá dormindo ainda Eu acho que ele deve ter virado a noite ontem, mano O gale, pra quem não conhece É o filho do sócio do meu pai Entendeu? Ele é o maior amigo meu Criado desde pequeno Mas tá Vou tomar um banho, mano Vou tomar um banho aqui em casa Rapidão Vou sair lá pra baia no meio Vou dar um rolê lá na praia Ver as novinha, tá ligado? Vamos lá, vamos lá Ai, acabei de tomar um banho aqui Rapaz Cê tá doido O sol ainda tá daqui Modelo Tá bonitão Tá amanhecendo ainda Vou aproveitar Vou pegar logo esse mustangão aqui Vamos ver se a chave do carro tá aqui Eu acho que a chave Eu acho que meu pai deixa a chave aqui embaixo do pneu, mano Eu acho que o porteiro também deve ter deixado Deixa eu ver Ih, tá, mano Tá aqui Acabou Agora é só trabalhar, tiozão Agora é só É só entrar no movimento Vambora Vou sair aqui de fininho, né, mano Vou sair até com o motor mais baixo Que vai que Vai que meu Vai que minha mãe escuta O porteiro, né Vai ligar pro meu pai Aí já viu, né Vou já dar aquela acelerada agora, né, tiozão? É nóis O rolê hoje vai ser frenético, mano Cê tá doido Eu vou dar essa cortada aqui, ó Que eu vou partir pra Byron Bay, tá ligado? Vou tentar ligar pro Gali de novo, mano É possível que aquele cara não acordou ainda, mano No mínimo deve ter dado um rolê ontem, tá ligado? Ele me ligou ontem, eu acho Pra dar um rolê, se eu não me engano E eu, tipo, dei uma Um migué que eu tava meio que passando mal Mas hoje eu já acordei com tudo, mano Vou partir lá pra praia Ver as novinhas O tempo tá meio fechado Mas qualquer coisa eu nem tomo banho não, tá ligado? Eu fico lá só de boa Deixa eu tentar ligar pra ele aqui pra ver, mano O cara tá bem indo, tá caindo É, mano Só chama mesmo Não atende não, velho Ele tá dormindo ainda esse cara Mas tá bom Vou ultrapassar essa BMW aqui Que eu quero dar uma esticada, né, mano Quero ver como é que vai ficar o fluxo disso aqui, né, tio Ó Nossa, mano Eu fico vendo as novinhas hoje Sabadão, mano Lá em Byron Bay O pior é que o tempo tá fechado, tá ligado? Mas eu acho que vai dar bom, mano Eu acho que vai dar bom Partiu lá pra praia, né, mano Eu já vou dar aquela catada de pneu aqui E eu, mano, nossa Esse Mustang no meu pé é muito bonito, mano Acabei de fazer 18 anos, tá ligado? E eu tô doido querendo que ele Que ele, tipo, libera um carro pra mim, mano Que vende aquela Raptor dele velha lá, tá ligado? Aquela Raptor lá que não vale pra nada, mano Só pra ele trampar mesmo Que ele compra um carro da hora Pra mim dar um rolê Enquanto isso eu vou pegando o Mustang dele de leve, né, mano? Porque o Mustangão é chave O Mustangão tá bonito, mano Vamos acelerar aqui Vamos acelerar aqui Porque senão eu não quero perder o dia, tá ligado? Vambora Ó, mano, tô chegando aqui na praia Mas, nossa, velho Tô achando que o sol vai aparecer direito não Mas eu vou lá, mano Toma uma gela Entendeu? Se aparecer a cabeça Se o meu pai ligar me xingando também Eu já tô ligado Já falo com ele Não, pai, você não me deu um carro ainda Então eu vou ficar na manha Eu acho que eu vou pro pia Eu vou parar aqui na praia da frente, mano Não vou pro pia Vou pro pia Porque se o Galix me ligar, tá ligado? Ele já vai saber onde é que eu tô e tal Direitinho As pampas Vou passar por aqui por dentro Eita Aí tá nóis, mano Rapaz, esse carro do meu pai não tem freio não, hein? Ainda bem que eu só encostei nos troncos aqui Coisa rápida Coisa à toa Ele nem vai perceber Leva pra pulir, tá ligado? Daqui é modelo Rapaz, esse carro tá um ronco bonito demais, mano Vou passar pelo pia aqui por dentro, ó Porque aqui a gente já avista as novinhas, entendeu? A gente já avista as novinhas no grau E boa, mano Ô, mano, brasileiro que vem pra aqui pra Austrália É assim, gente Ó, ó A galera lá tá fazendo a maior festa de já, ó Eu acho que eu vou colar nessa festa aqui, mano Sem não, hein Não, eu vou lá pro pia, mano Eu vou lá pro pia tomar cachaça Ficar de boa Entendeu? Porque se o Galix me ligar Ele já vai saber onde é que eu tô Eu acho que eu vou passar por aqui, ó Deixa eu ver Deixa eu ver se dá pra passar por aqui Se não dá pra passar também A gente dá um jeito Eita, mano Ó, o povo já tá armando as barracas Que eu tô passando é por dentro Meu Deus do céu Deixa eu colar no pia aqui, mano Nossa, eu entrei num beco sem saída aqui Ah, não Achei aqui, ó Nossa, mano Tava querendo passar pra um lugar diferente Eu quase que errei aqui, mano Ó Eu vou parar lá dentro do estacionamento, né, mano Porque deixar o carro do meu pai aqui pro lado de fora é tenso, né, mano Vamos aqui Deixa eu tentar ligar pro Galix mais uma vez, mano Pra ver se ele tá aqui, velho Se tiver aqui vai ser bom Eu vou dar uma estacionada aqui, ó Deixa eu tentar ligar É, mano É, nossa Ah, mas uma hora ele vai aparecer Uma hora ele vai aparecer, né, mano Deixa eu sair do carro aqui Que lasqueira, hein, mano Ó, velho Esse carro do meu pai é muito bonito, mano Esse carro do meu pai é muito bonito Muito bonito mesmo Mas tá Vou dar uma toma Vou tomar uma cerveja ali, ó Eu acho que ali é o bar do Binhão, se eu não me engano É o bar do Binhão, eu acho O cara é meio doido aí Da cabeça O boteco do Binhão ali Eu vou tomar uma ali Esperar o Galix, né, mano Qualquer coisa eu vou dar um rolê com as gatinhas E tamo junto Vambora Pô, mano Tô aqui tomando uma, velho Até agora o Galix não me ligou, mano Já vai dar meio dia, velho Cê tá doido Eu já tô já é paranormal aqui no bagulho, mano Cê não tá entendendo Deixa eu levantar aqui Ué O telefone tá tocando, rapaz Deixa eu atender Ô, Galix E aí, Maicão Firmeza, tiozão Como é que cê tá, mano? Pô, mano Liguei pra cê três vezes hoje, mano Tô doido querendo dar um rolê com cê, mano Cê tem assim, velho Ó, já tô quase chegando Na Baía de Bairon B Cê tá por aí? Eu tô Baía de Bairon B Rapaz, eu tô aqui no P Já tem um... Eu tô desde oito horas da manhã aqui, mano Comecei a tomar aqui no boteco do Binhão Fraga Ah, mano, essa vida de acordar cedo não é comigo não, tiozão Fechou, tiozão Aí nós vai... Aí, como diz você Nós vamos lá fechar lá o pessoal lá, beleza? Nós vai lá... Beleza, mano É nóis Nós fecha lá o pi e vai dar rolê lá no outback Tô sabendo que tem uns rolê lá Uns racha louco lá hoje, mano Demorou, tiozão É nóis Vamos que vamos, mano Já vou encostar aí Nós já dispensamos os meninos mesmo do bagulho do iate aí, né? Mete o pé, mano É nóis Demorou Vou ficar marcando você aqui então Tamo junto, hein? É, mano Rapaz, velho Já passou uma meia hora já Cadê o menino, rapaz? Olha o camarada do pai dele ali, ó O bicho passou... Olha lá, mano O bicho é doido, velho Você tá doido O bicho é mais doido que eu, mano Olha pra você ver o que ele tá fazendo, mano O cara tá fazendo é drift, mano Eita, mano Vai arrancar o poste, ó Fica vendo Ó E aí, beija-pau Ah, não Desculpa, mano Eu sei que os caras... Você não gosta desse apelido, não, gado Mas e aí, mano Você é louco, tiozão Como é que você tá, mano? Só na paz? Uai, mano Eu tô aqui de bobeira, né, velho Só tomando um aqui O bião tá ali parado ali Meio triste da vida Entendeu? É louco, parça Eu tô vendo ali Tá só com os braços cruzados Que é tão ali, mano É O bagulho é louco Mas e você vai querer tomar um com nós? Como é que vai ser? Ô, mano Sabe o que eu tava pensando, mano? É melhor não é vazar, mano Você vai beber aí pra caramba E como não vai correr lá no deserto? Eu tô afim de correr, mano Posso dar um racho hoje Ficar de boa, tá ligado? É mesmo, mano Vão beber muito, não Porque as polícia tá embrasada Pra não ir pro lado aí, né, mano Nossa É, olha Embaçado se corre aí, tiozão Eu vou fazer o seguinte Meu carro tá ali no estacionamento ali Vou pegar ele aqui Já colo aqui, então Demorou? Demorou, então Fechou, tiozão Coisa rápida Pera aí, vou correndo, hein Fica esperando você aqui, então Vai lá Demorou Ó, mano Eu vou estacionar o carro aqui do lado Aqui na frente Aqui, ó Aí você para do meu lado aqui, beleza? Demorou Fechou Não, mano Você tá doido, velho O rolê hoje vai ser doido, hein Vou até correndo aqui Eu já dei uma corrida hoje já Eu já sei como é que tá o movimento Pegar o mustangueiro aqui Vambora, mano Partiu É, mano Saí aqui com o carro daquele modelo Deixa eu Sintronizar o rádio aqui Ver se eu consigo falar com o Gale Gale, tá na escuta? Opa, Maicão Tô na escuta aqui, tiozão Mano Já tá vindo embrazado Cadê o seco, mustangão, azulão, mano? Cadê? Tô chegando aí, tiozão Tá vendo, não? Uê, masqueira Já tô vendo o brabo aí já, tiozão Já vai tocando aí Vamos pela floresta Já quebra a primeira esquerda aí, tiozão Já vamos embrazado daquele jeito Demorou Deixa eu te falar E você Que que seu pai liberou o carro pra você hoje? Ou não liberou? Você pegou escondido igual eu? Liberou nada, rapaz Eu já peguei na mucosa, mano Ele tá falando aí direto pra mim Que vai pegar um carro aí de frota Que já viu que o seu pai aí Que eles vão pegar uns carros de frota Que vai comprar pra empresa E vai arrumar dois Um pra cada um, né? Mano E até agora nada, tiozão Tá complicado, velho Eu cansei de esperar E, mano Direto Quando ele sai fora Eu fico sem carro, mano Eu cato o carro mesmo, tá ligado, tiozão? Que comigo é assim, mano Eu mesmo tô louco Mas tem que ser, mano Eu não queria fazer isso daí, tá ligado? Porque é ruim, mano Você ter que mentir e tal, né, mano? Eu não gosto Mas assim, velho Mano, né? Pega aqui, dá um rolezinho só E papum, tá ligado? Dá nada não Não faz nada de errado O negócio que nós faz É dar umas corridinhas aí, né, mano? Então é tranquilão, né? Mas é Meu pai, mano Meu pai, ele tá com aquela F-150 velha dele lá A Raptor, sabe qual que é? Aham, tá ligado, pô Não, mano Ele adora aquele trem, mano Ele sai com aquele trem de dia, de noite, de madrugada E deixa o Mustang só pra dar rolê com a minha mãe, tá ligado? Ah, a mesma coisa é meu pai, mano Tá ligado? Eles compraram os carros juntos, né, tiozão? Então Pois é, mano Mas não é fácil, não Tá dando que nem pomada aí, tiozão Acelera esse carro aí, mano Bobinha é bomba Pai, mano Você tá ligado que eu não tô ali na sã consciência, né? Então você não acelera Eu falei pra você, mano Imagina se eu não tivesse ficado lá tomando umas, mano Ia dar boa ver, ó, tiozão Não ia conseguir nem voltar pra casa, tiozão Vamos fazer o seguinte, mano Eu vou dar uma aceleradinha aqui Eu vi uma moda Olha, quase que eu saí agora Vou dar uma aceleradinha aqui Eu vi uma moda aqui, tá ligado? Eu vi um musicão suave E, mano Chega lá, não é troca ideia Nós se encontra no posto lá, fechou? Vamos ver quem chega no posto primeiro Vambora, vambora, vambora Não demorou Vou acelerar então Vamos que vamos, tiozão Tô acelerado atrás de você Vai embora Vou botar uma moda aqui também É, Maicão Você tá na frente, tiozão Cuidado com a curva aí na frente Olha o trem, olha o trem Eita, mano Olha o trem, mano Ah, tiozão Tá doido Quase, hein? Nossa Se você não tivesse falado, mano Eu tinha ido pro Todd Pô, eu vi que eu tava acelerando aí, mano Eu falei, pô Isso não é possível que ele não tá vendo o trem, tiozão Aqui Tem alguém interferindo na nossa rádio aqui Você tá percebendo? Ó, mano Eu não tô ouvindo nada não, tiozão Tá suave, hein? Deve ser no seu aí Deve ser no meu, mano Eu tô viajando aqui, velho Eu tenho que configurar essa rádio direito aqui Quem vai chegar primeiro? Quem vai chegar primeiro no posto? Uai, mano Olha, você tá na minha bota, hein, mano Eu acho que é eu, hein? Sem crocodilagem, hein? Não pode fazer crocodilagem não, hein? Sem crocodilagem Vambora Acelerado Vai fechar ou não, hein, tiozão? Vou não, vou não, hein? Ih, mano Cheguei, hein? Ah, mano Ó Cheguei Eu tive que frear, tiozão Senão ia bater no C Você é louco, tiozão Cheguei chegando, mano Pô, mano A galera falou que ia tá aqui, né, mano Hoje, cadê? Pô, não tem ninguém, mano Ó, vou fazer o seguinte Eu só vou pegar O... Chegou aqui, os caras não tá aqui Já que eles não tão aqui Eu vou fazer o seguinte, mano Eu vou passar aqui no posto aqui Do pai do olhão aqui, tá ligado? Aham E, mano Vou fazer o seguinte, mano Vou pegar uma água aqui de boa A hora que eu sair, né Já tiro um rachinho E vai embora pra casa Só pra não perder o dia, né? Que a galera não tá aqui Com certeza, com certeza O que você acha? É melhor que tem, mano É o melhor que tem Mas deixa eu te falar um negócio, ô Gali Você já pensou no carro, mano? Que você vai... Que você vai pedir pro seu pai, mano? Eu não sei que carro que eu vou pedir, velho Ah, mano Eu não sei não, tiozão Eu vou ver, mano Vamos ver aí Mas, tipo assim Vamos ver qual carro que ele vai querer dar, né, mano? Mas esse pai, ele falou que, mano Ele falou pra mim Que amanhã É certeiro, mano Que ele vai chegar de viagem, tá ligado? Já vai ajeitar esse corre pra mim Então eu quero saber... O meu eu ainda tenho que... Eu tenho que chinelar ele mais um pouquinho, tá ligado? Ah, mano É embaçado Bom, eu vou descer aqui, mano Porque tá chovendo, correndo Só pra pegar uma água ali E o bagulho é louco Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá Pô, mano O galho até agora não apareceu, velho Cadê? Ô, mano Tô aqui, tiozão Na sua frente Ah, mano Tô vendo, tô vendo, hein Deixa eu falar um trem pra você Ó Eu vou correr pro carro ali Já peguei a água, mano Vou encostar aqui do teu lado Pra nós combinar Como é que vai ser a nossa racha, beleza? Vai lá, vai lá, vai lá Rapidão Vai, bom, demorou Demorou Vou correr lá, tiozão É nóis, mano É nóis Nossa, é louco, tio Meu Deus do céu Nossa Mano, eu não consigo fazer nada Se eu tiver com sede, velho Não consigo fazer nada Então vambora, né, Gali Partiu E aí, Maicão O bagulho é o seguinte, mano Buzina você aí, tá ligado Dá as três buzinadas a você aí, mano E eu só vou na bota Fechou? Demorou, então Vambora, então, nessa, hein Ó, na terceira buzinada, hein Vamos, vai Vambora Partiu Quem será que vai ganhar essa? Bicho é bom de arrancada aí Mas eu acho que o meu é melhor de final Meu carro anda demais, tiozão O bagulho aqui é uma bomba É, e ó E ó, tô passando pela direita, hein Ó Não esbarra em mim, não Tá louco, tiozão Tá pensando que você vai ficar desse jeito? Ó, o mustangueira tava cabuloso Você tá ligado, mano Você tá ligado que você custou ganhar dele já, mano Você já custou ganhar dele Ah, vou pegar, hein Vou pegar, tiozão Vai pegar? Então pode Vou pegar, hein Vamos lá, mete o pé, mete o pé Mete o pé que você pega Vou pegar, hein Chegar, hein Eita, mano Ah, meu Deus Peguei, hein, tiozão Pegou? Ah, meu Deus 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 Legenda por Sônia Ruberti